Esse é o Acápsulo e nós vamos falar agora da boa notícia. O Alexandre de Moraes liberou as imagens do dia 8 de janeiro lá que o Flávio Dino estava querendo segurar e coisa e tal. Falou que não podia, não dava pra passar, não sei o que lá. Aí que eu vou ter que pedir licença pro Alexandre de Moraes. E ele estava contando que o Alexandre de Moraes ia dizer não, só que o Alexandre de Moraes disse que sim, que pode enviar as imagens pra lá. Vamos ver qual vai ser a desculpa do Flávio Dino agora pra não enviar as imagens, né? Essa notícia foi sugerida por Peter de Sunguinha na Times Square, Nheco Nheco Pum e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então o que está acontecendo? A CPMI do dia 8 de janeiro, vocês sabem, depois de muito custo, o governo não queria instaurar a CPMI de jeito nenhum. Acabou sendo instituída a CPMI porque muitos parlamentares queriam. Então, principalmente o pessoal da oposição, o governo, curiosamente, tinha muito a ganhar com essa CPMI, né? Olha como é que aconteceu lá nos Estados Unidos, por exemplo. A CPI deles lá do dia 8 de janeiro ficou batendo no Trump quatro anos. Quatro anos batendo no Trump lá, desacusando ele de fazer os absurdos lá e coisa e tal. Mas a verdade é a seguinte, é o que acontece lá e o que acontece aqui também. O quanto o governo podia explorar do assunto já foi explorado. E aí você tem o outro lado da coisa que é a CPMI poderia também explorar a questão da responsabilidade do governo nessa história. Porque o governo foi omisso, né? Claramente houve omissão aqui. A gente já fez vídeos aqui explicando do plano de proteção, plano escudo, que tinha quatro linhas de defesa que deveriam ter sido montadas para esse tipo de protesto na Praça dos Três Poderes, ali, na Esplanada dos Ministérios. E não foram armadas essas quatro linhas de defesa. Isso é padrão. Todo ano faz. Toda apresentação faz. Toda manifestação faz. Mesmo que seja pacífica, não interessa. Você tem que fazer esse tipo de coisa, porque mesmo em manifestação pacífica, vai ter uma pessoa ou outra mais exaltada. Se você não tiver a proteção ali, pode gerar um problema, como gerou no dia 8 de janeiro, né? Então, essa que é a grande questão, né? O governo Lula, né? O Flávio Dino, tem responsabilidade nessa história. E existe ainda a suspeita, que isso ninguém tem certeza se é ou não, que tem responsabilidade e tem. Falhou. Falhou em proteger o Palácio do Planalto, que era obrigação dele. O governo falhou em proteger o Palácio do Planalto. O Congresso falhou em proteger o Congresso. E o STF falhou em proteger o prédio do STF. Todos eles têm polícias. E todas as polícias têm planos para esse tipo de manifestação. E planos que não foram cumpridos, porque era janeiro, o pessoal estava de férias, não sei o que lá. Enfim. E teve omissão? Teve. Agora, a dúvida que existe ainda, que algumas pessoas tentam colocar, é a possibilidade do governo ter feito isso de propósito. Alguns indícios apontam nessa direção. Por exemplo, primeiro, a falha é tão clara. É muito fácil. Se o governo realmente quisesse impedir um ataque ao Palácio do Planalto, era só fazer o padrão. Era só fazer o que se faz toda vez que tem manifestação ali. E não fizeram. Outra coisa. O Lula viajou no dia anterior, na véspera, dizendo que ia acompanhar as enchentes em Araraquara. Uma viagem que foi decidida na última hora. E que as enchentes... Tinha enchente em Araraquara? Até tinha, mas não era uma coisa assim, aquelas enchentes enormes, não. Era uma enchente normal. Quem vive em cidades do interior do Brasil, que tem enchente de tempos em tempos, sabe como é que é. Todo ano tem enchente. Mas é aquela enchente que alaga aqueles lugares, que sempre alaga mesmo. E o pessoal já está acostumado. Quem mora naquela região ali já sabe botar os móveis para cima para não ser atingido. É muito diferente de uma enchente catastrófica que de vez em quando acontece nesses lugares também. Então, o que o Lula foi fazer em Araraquara? E decidiu na última hora. Ou seja, qual que é a hipótese? E depois eu ressalto. A gente não está dizendo que foi isso que aconteceu. A gente está dizendo que essa é uma hipótese que está sendo explorada pela CPMI do dia 8 de janeiro. A hipótese é, o Flávio Dino recebeu as informações da BIN dizendo Olha, vai ter um protesto violento aqui. Eles vão tentar invadir o Palácio do Planalto. Vão tentar invadir o Congresso. Vão tentar invadir o STF. E daí o pessoal reuniu ali e falou Quer saber? Vamos deixar acontecer. Vamos deixar acontecer que vai ser bom que a gente vai ganhar, vai lucrar politicamente com isso. Que foi o que de fato aconteceu. Ninguém ganhou mais com esse protesto atabalhoado dos golpistas lá em Brasília do que o Lula, o governo Lula. O Lula já estava naquele momento numa encruzilhada, não conseguia apoio de ninguém. De repente, todos os governadores deram apoio ao Lula. O Congresso foi solidário ao Lula. Por quê? Porque ele foi alvo de um ataque violento, um ataque gravíssimo e coisa e tal. Ou seja, para ainda corroborar essa hipótese, o que tem de evidente nessa hipótese? Primeiro, a omissão absurda. Segundo, o fato de que o Lula viajou às pressas na véspera uma viagem sem sentido. Ele não queria estar ali no momento. Porque se ele estivesse ali, poderia ser arriscado para ele fisicamente. E também poderia ficar mal para ele aparecer como um cara que foi invadido ali. Então ele não estava lá no momento. E além disso, você tem uma outra coisa também, que é a questão do 6 de janeiro americano. O pessoal pode ter olhado e, olha só, com o 6 de janeiro americano funcionou. Que tal a gente fazer o nosso 8 de janeiro aqui? As coisas são muito parecidas. Tem muita coisa em comum nisso daí. Então, isso tudo leva a crer que pode ter havido essa hipótese. E uma coisa fundamental para entender se foi essa hipótese é justamente a questão das câmeras, não apenas do Palácio do Planalto, mas também do Ministério da Justiça. Por quê? Porque o Flávio Dino, supostamente, seria o cara que iria organizar a coisa toda. Que ia ficar ali para tomar as decisões. Ele teria ficado. Ele tem uma confusão se ele estava no Ministério da Justiça ou não. Enfim, não se sabe dessa história. Então, é por isso que a CPMI pediu as imagens das câmeras. E o Flávio Dino negou. Disse que não podia entregar, porque as imagens estavam... Aqui, olha. As imagens são usadas para investigação do STF, então, que não pode liberar, porque tem investigação. Vai atrapalhar a investigação do STF. Só que o pessoal esqueceu que a CPMI tem poder de investigação. A CPMI tem o mesmo poder da Justiça no Brasil. A Comissão Parlamentar de Inquérito tem o mesmo poder de polícia, de juiz, de uma comissão de investigação tal como existe na Justiça. A CPMI tem também. A CPMI ou a CPI. Ela é o que eles chamam de atividade suplementar do Legislativo. O Legislativo, a atividade principal dele é a atividade legislativa, de fazer leis. Mas, além disso, ele tem algumas outras atividades adicionais. Por exemplo, a investigação, neste caso, da CPI. E aí, esse ficou o argumento. A CPMI falando, não, mas a gente tem poder de investigar. A gente não vai atrapalhar a investigação do STF. A gente vai investigar aqui. Ah, tem que ser mantido o sigilo? É possível. Pode ser que seja mantido o sigilo das câmeras. Ninguém fora pode saber. A gente sabe que, na prática, quando as coisas batem na CPI, divulga tudo, né? Algum deputado divulga. Mas, enfim, em tese não deveria. Se é sigiloso, é sigiloso, né? E aí, o que que fez? O Dino ficou enrolando com esse negócio. Em determinado momento, ele falou que não, que eu vou pedir para o STF. Eu estou esperando uma resposta do STF sobre o pedido. Porque, em tese, se ele não disponibilizar a imagem, a CPMI pode emitir uma ordem de busca e apreensão. Pode mandar a polícia entrar lá no Ministério da Justiça e pegar as imagens à força, né? Então, essa é uma possibilidade. Eles têm o poder de investigação. Igual uma delegacia pode fazer isso, pode invadir a sua casa e pegar o que ela quiser lá para investigar alguma coisa. A CPMI também tem esse poder, né? Enfim, o Flávio Dino estava esperando a resposta do STF. Ele jogou para o Alexandre de Moraes, provavelmente achando que o Alexandre de Moraes ia bloquear. Só que o Alexandre de Moraes não tem como bloquear, cara. Porque isso é claro na Constituição. A CPMI tem o poder de investigação. Então, a resposta que teve hoje é que o Moraes autorizou o envio das imagens, não apenas do Palácio do Planalto, como também do Palácio da Justiça, que é onde estaria ou não estaria o Flávio Dino no dia 8 de janeiro, né? E daí, agora não tem mais alternativa. O Flávio Dino tem que entregar essas imagens para lá. Ou, não sei, qual vai ser a desculpa que ele vai arrumar, né? Vai dizer que queimou... Ih, rapaz, sabe o que aconteceu? É que queimou as imagens, cara. Puts, queimou tudo aqui. Chatão isso, hein? Olha, se ele falar um negócio desse, você pode ter certeza, porque ele está encrencado nessa história. É porque as imagens mostram ele lá o tempo todo, e daí ele estaria planejando justamente esse tipo de coisa, né? Lembrando que tem até um mapinha que o pessoal da Revista Oeste mostrou aqui, porque são coisas diferentes, né? Você tem o Palácio do Planalto aqui, que é a parte que foi invadida, e você tem um pouco antes aqui o Palácio da Justiça, que é onde estaria, em tese, o Flávio Dino. Ele estaria daqui acompanhando todo o processo aqui, do pessoal invadindo, quebrando tudo e coisa e tal. É o que se suspeita na CPMI. Ele que estava coordenando essa coisa toda lá, porque isso foi tudo planejado. Não que o PT tenha infiltrado gente, colocado infiltrados lá. Aparentemente não. O pessoal era mesmo golpistas, queriam quebrar tudo mesmo, mas, de qualquer forma, a omissão foi planejada. Eles queriam esse resultado. Eles deixaram a coisa acontecer porque queriam o resultado, né? Vamos ver, vai ser interessante isso daí. Vamos ver qual vai ser a desculpa do Flávio Dino, porque ele não vai entregar essas imagens. Se ele estiver enrolado, ele não vai entregar essas imagens. Pode ser que ele entregue, se ele entregar é porque ele não está enrolado, não. Pode ser que ele estava planejando a coisa do mesmo jeito, mas não estava no Ministério da Justiça. Vamos acompanhar isso aí nos próximos dias. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.